E aí E aí Salve rapaziada sejam bem vindas mais Caçar matar inimigos da banda Tem ali A A A A Tem alguém ali Por que no caba vei Ativou ai o Onde arrasta pra cima Não Essa é um inimigo O negócio deu a volta o mundo Pra cá dela, vai, pra cá dela, pra cá dela. Ah, foi muito feio isso daí, cara. Recarrega. Bom trabalho, galera. Liu pelo corre, certo. Três caras, cabros, três, três tirou e... Vai lá, Dizzy. Ah, achei você. Passou meio. Probei. Fazer o quê? Fazer o quê? Resta um inibike no chão, B. Majest... Caramba, mas não deixa eu jogar? É assim que se faz! E os caras dava pra passar por baixo. Ele disse que as bolas fazem co... Você é louco? Salvou eu. Eu? É, o cara achou que tava pareidado e ficou de costas. Assim, b... Ah... Pistoleta. Vamos de pistoleta, mesmo. É bônus, não. Voa lá! Que nem alguém... Curado. O cara vai vir meio que... Ô, cuidado metal aí, hein. Tô vendo aqui. Lá vai, cara. Granada! Bombinha já foi. Vai cair parede, tem um lá atrás aí, da... Tem um plantando aqui. Spike plantada. Padrão. Tudo aqui, rapaziada. Tem arma aqui, pô. Tem arma aqui, tem arma aqui. Tem arma aqui. Vai pegar arma ali. Tem arma pirâmide. Já tá louco. Já tá no inimigo. Boa, pô. Vem pegar arma, pô. Vem pegar arma, pô. Último jogador. Boa. Cagou muito. Spike desarmada. Tá engraçado demais. Acima e avan. Tem metal. Três ou dois. Muitos metal. Spike me. Spike no chão, lado defensor. Resta um inimigo. Na lata. É metal aí. Sabe? Alguém compra pra mim, por favor. Graça. Faz acontecer. A Dizzy tá no ar. Dizzy. A trash tá pronta. Valoriza. Resta um inimigo. Ai. Spike no chão, lado... Boa, tia. Mete um atestado na próxima. Falou? Calma, rapaziada. Não tem como, não. Acabar com a partida na primeira roda. Não, mas aí tem que fazer o pistol da outra. É. Ah, só fazer esse Dizzy. Vai lá, Dizzy. Senna, Senna. Spike no chão. Boa. Bem ali. O cara tá ajudando a smoke aí. Calzinho, Will. Olha os dois aqui no fundo. Troca daqui. Calma da cara, não. Tá contigo, maninha. Tô com dois aqui no fundo da cara. Ah, tá feio, já. Ele tá ali no fundo aqui. Resta um inimigo. Ela não tá pronto. Tá contigo, man. Último jogador. Espera da cara, espera. Spike plantar. Depois cê pega meu OP. Arma aqui. Ai, eu tava nessa isquinha. Droga. Spike desarmada. Voltando ao ponto. Você tinha dinheiro, cara. Pede aí. Pede aí. Pede aí. Pede aí. É nóis. É, também. Cinco ulti lá, hein. Cuidado nas ulti. Se os cara não tiver metal. Tá todo mundo. O 5. 80 para cá. Tá meio. Tira óleo meio, não. Último jogador V. Aqui, o Otávio aqui embaixo. A Dizzy tá no A. A volta pelo Spike plantar. Eu acredito, hein. Pega bang. Tem um fundo do bomb. Só queria algo. No meio tava boa. Meio valeu. Não era pra dar carameio, não. Aqui, morreu 4,5. Ah, tá. Se fala dele. Pagou 5, fio. Acima e avante. Fazer uma parede aí nessa B. Ai, tá metal. Não. Fazer uma parede na B. Meio de novo. Meio de novo. Meio de novo. Três ali na porta D. Nossa, essa parede é a pior do Brom DT. Os outros dois tá aqui no L. Resta um inimigo. Tropo bomb tá aqui no L. Spike no chão. Na porta aí. Tá tirando meu treco. Vence se daí do que fica ruim. Não sobrou ninguém, cara. A gente faz o trampo. Depois fica suado. Caraca, fiquei em dúvida em quem é tirar. É não. Tá tirando. Voa lá. Eu vou pegar o orbe aí. Pra couve. Pega, pega. Eu te ajudo a pegar a bang. Vem aqui. Ah, achei que fosse. Nada. Tem janela. Deve ter um cara meia. Acerto, pra cova. Reino, sai comigo. Spike tá comigo. Spike no chão. Meio. É verdade. É verdade. Você joga a parede. Bora fazer e acontecer. Vai lá, Dizzy. Sai, Patê. Boa. Vai, tá. Explode ele. Todo mundo aí no meio. Três, dois, dois. Resta pra cima. Resta um inimigo. Tá aqui. Tá aí atrás da parede da Seja. Boa. Boa. Eu ia fazer um combo pra ele não sair dali, hein. A Dizzy tá no ar. Vai correr pra eu passar. A Thresh tá pro. Senna, Senna. Que barulho com o caminho? Não sei exatamente o que é. Mas não... Tá não. Brinta a costa. Chuva de fogo. Ele até entrou. Vai pegar só as costas aí, o Cypher. Último jogador vivo. Boa. Spike no chão. 140 no chão. Spike plantar. Pra dar confiança. Acima e avante. Diz a chão alto. Monstro assota. Sem carga. Tá contigo, maninha. Última rodada deste tempo. Era com os cra... Vai todo mundo dançar. Vai lá, Dizzy. Tá contigo, mano. Muito, muito, ah. Ah, me pegou. Tando aqui. Foi dada a largada. Spike plantada. Passou pra... Errei. Errei. Mais um. Aqui. Tá os dois. Um colar na parede. Outro aí. Troca de lado. Foi mal. Preciso de a... ...cada aí não. Tem alguém ali. Fazer o que? E ele pina. E ele se esconde. Último jogador vivo. Que que tá no meu... Amor preciso... Alvo localizado no B. Redilu. Tem gente ali. Meio, meio, meio. Ele quer o E. Tomou isso na cara. Fega, fega. A Viper vai levantar a parede e eu vou plantar. Eu tenho que ajudar. Só quebra a parede, pô. Levanta a parede. Não, o Viper. Acima e avante. Tem gente ali. Mas a parede aí não, pô. Recarregando. O Viper também tava aqui com vocês aí. Oito anos. O Viper tá com vocês aí. Oito anos. Sem carga. Calma. Tem costa, tem costa. Último jogador. Pag no chão, A. Seja exatamente onde você está. Pô, vai passar a parede só. A parede você quer. Então, ué, faz uma parede que ela pega de puta. Bem ali. Bem ali. Agora a parede. Ela entrou lá do outro lado, os caras do meu nó. É padrão, pô. É, padrão, você é a primeira pessoa que eu vejo fazendo uma parede assim. Só faz da parede aí, vai. Sem saída. Não, não, faz aí. Eu não tô falando pra zoar, não. Não, não. Dizem. Tem. Wingman vai se matar, pessoal. Mós, filhos. Vou voltar, voltar. Tá contigo, maninha. Recarregando. Peguei. A avião do coqueado. Ela cansou de correr. Eu. Justo eu. Não, cara, eu não posso, eu tô nem entendendo. Último jogadorzinho. Tá contigo, man. Vou lá. Na esquerda. Tem um cara mesmo. Não tem nada, esse barulho, cara. Eu tô aí marcando, ó. Recarregando. Não. Recarregando. Recarregando. Estão escondidos. Recarregando. Não é isso, ó. Só vai, pô. Só vai, ó. Só vai, ó. Só vai lá em cima do seu joelho, ó. Recarregando. Pronto, último jogador. Rapaz, os caras empatou, velho. Puta, que eu parei. Te vejo do outro lado. Tejo tá de alto. Acima e avanço. Inimigo no p... Onde vida? Vai com missão, meios. Vai com missão, meios. Vai com missão, meios. 120, né? Curou. Minha câmera. Dois lá. E o metal aí, ó. Já o nativado. Pega e vira, papai. Eu recuperei a espada. Pode entrar aqui, o parceiro... Não, é. Vem. Resta um 30 segundos. Nenhum. Resta um inimigo. Três já. Tá no meio, tá no meio. Último jogador. Peguei, aleluia. Quase que não pega, velho. Caralho. Bora, res... Mundo. Larga, cara. Vamos lá de comprar. Argo. Inimigo no mar. Aqui. Recarregando. Oiê, monstro a solta. Recarregando. Chuba de fogo. Ótimo jogador vivo. Pike no chão, lado atacante. Magistral. Raize, você tem outro. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá escutando, Raize? Ou não? Vamos dar todo mundo. Vai escutar? Ó, o que você vai fazer, meu querido? Você vai pegar, você vai... Tá, você vai vir pra cá, que o... Você vai ficar ficando pra cá, entendeu? Confio no teu potencial. Pode ir direto. A Dizzy tá no ar. Dizzy achou um alvo. Vai lá atrás dele. Explode ele. Resinção. O wingman tá plantando. Spike plantado. Pariu, wing. Alvo localizado. Caraca, nem parece a partida que a gente começou ganhando 9x2, velho. Para. Não, rapaziada. Chegamos aqui pra nada não. Bora acabar com esses vagabundo. Conta as pilas. Aí, caí. Alvo localizado. Brava, 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 brava. Dizia chão. Bora pegar o arminho. Ultima. Vai tocar o batalho. Mas quebra ele. Sei exatamente... Onde estão os... Boa. Spike no chão. Joke aí. Joke. Ninguém. Barreira montada. Jauro ativar. Fava. Fica atrás dele aqui. Também tá no meio. Tá com o meu. Sensor desativado. Tá no... Tá com o jogador. Bem ali. Cara, tu quer que te jogue junto, eu jogo. Pô, mas se ninguém vai olhar a costa nem nada, então nós vai tomar a costa. Pede porque você tá longe na hora que nas armas tá atacando. Tá atacando, mas tinha dois caras comigo aqui na... Enquanto você está vindo pra lá. É, uai. Se tivesse lá, você tinha... É, uai. Mas se tivesse lá, o cara não tava aqui. Pode pegar o Fê. Vou deixar aqui atrás dele. Sem carga. Sem carga. Vai, batido, maninha. Frega aí, cara. Frega aí, Spike. Foi dada a largada. Eu sou destruído. Vou pro jogador de fio. Toda vez que eu perdi o... Magistrado. Cara, tá bonito, hein? Os caras virar... Matchball. Falou tudo, bom co... Vamos botar eles pra correr. Acima e avante. Tem gente ali. O wingman vai plantar, Spike. Ok, o bem. O que é a supercova? Nada aqui. Spike rolando. Valeu, amigão. Sensor destruído. Barreira montada. Móspi. Gasta um inimigo. Último jogador vivo. Quer mais? Desculpa, maninha. Acabou. Fala, calma aqui, ó. Faz a parede pra nós aí, vai. Caralho, não é melhor muito ter na calma, não. Porque eu brinquei um. Agua mole não, hein? Daí, eu vou pangar. A Disney tá no ar. Tem gente ali. Vem, vai. Vai atacar o bicho aí, eu vou... Vai metar o pio. Vamos ficar no chifre aqui, vamos ficar no chifre. Faz barulho. Põe no metade. Pernet. 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 Pula nós. O bicho do jogador que já era. Vitória dos defensores. É, perdemos de novo. Vitória dos defensores. 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 Vitória dos defensores.